E essa semana o negócio vai ser pesado, meus amigos, pois teremos várias prévias aparecendo por aí. Foi revelada então a prévia de Batman Cruzado Encapuzado. Keep it Crusader revelou novos vilões que nós teremos então nessa animação. Pra quem acompanha os vazamentos anteriormente sabe quais são esses vilões. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que é o aspecto deles dentro do trabalho. E também temos aí a contagem agressiva pro começo, ou melhor, pra revelação do novo trailer de Coringa 2. Sim, foi confirmado. Temos alguns pequenos detalhezinhos aparecendo ali, mas às 10 horas da manhã da terça-feira, no dia que eu estou aqui postando esse vídeo, teremos novo trailer. Obviamente que eu vou postar mais um vídeo posteriormente, durante a tarde, pra trazer as minhas considerações envolvendo esse novo trailer. Mas a galera da Warner já está aquecendo os motores ali, fazendo essa contagem agressiva em uma live praticamente lá, pra mostrar o que a gente pode ter de maior envolvendo este filme. Bom, vamos começar falando sobre Coringa 2. E depois, no canal da Warner, nós temos uma live rolando, que lá dá algumas pistas do que pode ser a prévia do novo filme aí, do Joaquin Phoenix e da Lady Gaga. Que é basicamente como se fosse o talk show do Murray, mas está escrito lá Joker and Harley. Tal como a gente está vendo aqui agora, nesse detalhe aqui que eu estou colocando em tela. E aí você vê algumas coisas pipocando tal como a gente está aqui. E aí temos esse vídeo aqui, um breve momento do Joaquin Phoenix. Olha lá. Parece ele na prisão ali, no Asilo Arkham. É um malucão. É um sombrio, hein, esse clipe. E aí termina. Aí nós temos esse novo clipe aqui. Que é a mesma coisa, só que tem um pouquinho mais do Joaquin. Se dando mal no Asilo Arkham, possivelmente. Uma boa risada, né? No momento que foi revelado essa live, começou então uma contagem agressiva de 24 horas. Ou seja, às 10 horas da terça-feira, no dia 23, nós teremos então a prévia rolando. Vamos ver como é que vai ser isso. A semana vai ser intensa para Coringa, né? Teremos com certeza o começo da campanha publicitária envolvendo o filme para estar em outubro. Vai ter toda a revelação também do Festival de Veneza essa semana. O line-up. Então você vai ver muitas notícias envolvendo o filme. Começando com esta prévia. Então fica a dica. Lá no Twitter, inclusive, eles revelaram novas hash flags. Que são aquelas imagenzinhas que ficam do lado da hashtag. Eu achei que isso tinha caído em desuso. Tendo em vista que hashtag é uma coisa que a galera não usa tanto hoje em dia. Mas de qualquer maneira, eles estão promovendo até com as hash flags antigas aí do Twitter. Este filme. Então, na terça-feira, eu vou postar também minhas considerações no segundo horário, à tarde. Então fica a dica para você retornar aqui do canal para a gente conversar sobre o filme. Sobre o que a gente tem de interessante nessa nova prévia. Mas agora vamos falar então sobre o prato principal desse vídeo aqui. Que é Batman cruzado e encapuzado. Então a conta do Batman no Twitter revelou aqui uma prévia falando sobre três vilões que nós teremos nessa animação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Começa com o Firebug. Você sente? Todas essas pessoas lá estão... É uma pessoa problemática com o fogo aí. Aí temos o Gentleman Ghost, o Fantasma Fidalgo. Que parece que vai ser bem sobrenatural, né? Chegando a porrada com o Batman. E aí nós temos a Natalia Knight. Espera-se para o Professor Milo. Faz alguns experimentos com a Natalia. Parece a Vandinha, né? Caped Crusader. Nós temos os vilões... Dois sobrenaturais e um um pouco mais maluco. Bom, nós temos então o Firebug. Não confundir com o Vagalume, que é o outro vilão. Firebug existe nos quadrinhos também. No Brasil ele foi traduzido como Mariposa 2. Não sei se teremos essa mesma tradução aqui quando for lançado dublado ou mesmo legendado. Como é que vai ser? Mas a primeira aparição desse personagem foi na Batman no 1318 em 1979. O nome real então do Firebug é Joseph Rieger. Ele era um soldado especialista em demolições que retornou ao Gotham City quando sua família foi ceifada em três acidentes separados relacionados a edifícios. Com a sua sanidade diminuindo, Rieger jurou que aqueles edifícios não ceifariam mais ninguém. Usando seu treinamento militar e uma fantasia contendo o Tankton na Palme, ele se tornou o Firebug e partiu para queimar todos os três edifícios até o chão. Então nos quadrinhos a roupagem do personagem é essa, né? Um personagem que inclusive vem do exército. Eu não sei se o Firebug vai ter a mesma característica tal qual são os quadrinhos. porque eu achei que não tem uma cara de personagem soldado, né? Parece ele mais um vagalume mesmo. Ele tem o lance do amor pelo fogo aqui, malucaço, falando que a verdade está no fogo. Ao mesmo tempo que você vê aquele olhando os prédios pegando fogo, as pessoas aqui são pequenos foguinhos. Ou seja, realmente o cara está maluco aqui. Então eles podem fazer, quem sabe, uma mistura entre o que é o Firebug e o vagalume para você mostrar então um pouco desse maluco aqui atuando em Gotham City, o Batman tendo que combater ele. Pode ser uma proposta legal. O vagalume é um grande vilão do Batman, eu gosto bastante. Eu gostei da aparição dele nas novas aventuras. Aqui vamos ver como é que vai ser essa adaptação, se vai ser um pouco mais extrema envolvendo o personagem e sua loucura pelo fogo. E outro personagem que apareceu aqui foi o Gentleman Ghost, que é conhecido no Brasil como o Fantasma Fidalgo em algumas traduções. A primeira aparição dele, na verdade, nem tem relação com o Batman. E sim apareceu em Flash Comics nº 88, de outubro de 1947. Ele era muito mais um vilão do Gavião Negro do que necessariamente do Batman. Mas depois ele teve algumas aventuras que enfrentavam o Homem-Morcego. Basicamente, esse personagem é filho de um cavalheiro inglês que abandonou o Jim e sua mãe, forçando-os à pobreza. O James Crackdock, o nome real da figura, cresceu e se tornou um notório salteador e ladrão vitoriano, aterrorizando a Inglaterra dos anos 1800. Quando ele era menino, ele trabalhou como batedor de carteiras. E com seu dinheiro roubado, ele foi até a Rainha Cigana, que vivia perto da forca de Tyburn. Ela profetizou que ele acabaria sendo ceifado enforcado e encontraria seu fim por sangue nobre, apenas para retornar como um fantasma. Ela também diz que séculos do futuro, ele lutaria contra seus inimigos mais ferozes no castelo real britânico. Se seus inimigos falecerem nessa mesma noite, ele viveria novamente. Ele recusou acreditar nela. Então, diferente dos outros personagens, o Fantasma Fildago realmente vem aqui para ser uma figura mais sobrenatural para o Batman enfrentar. A não ser que a gente tenha alguma descoberta no final, que alguém estava por trás do tudo. É que nem Scooby-Doo, né? Que a gente acha que são fantasmas, mas alguém está por trás dos crimes. Um ser humano realmente, um ladrão. Alguém está cometendo um roubo aqui, né? Então você vê que talvez tenha uma maior revelação, mas eu acho que eles vão pegar um pouco no sobrenatural também nessa animação. Parece ser absurdo isso, se você leva em consideração a obra original, né? Os quadrinhos dos anos 40 do Batman? Não, porque lá nesses quadrinhos nós tínhamos alguns elementos sobrenaturais rolando. Por exemplo, o Monge Louco, você tem um pouco de sobrenatural rolando ali também. É claro que o tropo do cientista maluco é muito mais forte dentro dessas histórias de começo de carreira do Batman, literalmente. Mas, ainda assim, você vê uma coisa em outra ali pendendo para o sobrenatural. E o Batman já enfrentou algumas vezes o Fantasma Fidalgo. Tanto é que nós temos aquela animação que é o Batman Brave and the Bold, os bravos e estremidos, onde esse inimigo aparecia com frequência. Então, uma espécie de continuação, a própria produção dessa animação aqui, que era mesmo o Animated Cílios do passado, chegaram a destacar que eles tentaram colocar essa figura dentro dos episódios do Animated Cílios dos anos 90, mas eles não conseguiram. Acredito que seja um desejo deles recente colocar um Batman desse sentido aqui, enfrentando o Fantasma Fidalgo. Então, vamos ver como é que vai ser as aventuras do Batman enfrentando o Fantasma. Será que literalmente? Descobriremos. E para fechar, nós temos a Nathalia Knight. É uma personagem que surgiu na era de bronze nos quadrinhos, em Detective Comics 529, em agosto de 1983. Ela era uma astrônoma e encontrou o emprego de um observatório de Gotham City, que estava sob a gestão da Enterprise. Enquanto ela trabalhava lá numa noite, ela foi vítima de um laser radioativo, que drenou todo o pigmento da sua pele e também a tornou sensível à luz. É uma personagem que às vezes é conhecida como uma vampira nas histórias do Batman, não que necessariamente ela seja. Então, você tem aqui uma atuada que pende um pouco para o sobrenatural, nos quadrinhos pelo menos, mas que tem uma explicação científica. Inclusive, a Nathalia sempre foi um interesse amoroso para o Batman. Ela tem uma participação muito forte ali no pré-crises, quase antes ali da crise das fritas terras. Só que a gente está vendo aqui que a personagem, ela parece ter um ato sobrenatural. Ou, na verdade, há um experimento que é feito. Esse personagem parece ser o Professor Mill, pode ser que não, mas aqui você vê ele fazer um experimento com a Nathalia. Então, você tem o tropo do cientista maluco. Talvez quase cientista maluco, ele não parece ser o cientista maluco, mas está fazendo um experimento aqui com a Nathalia. Isso pode fazer com que ela, então, tenha esse poder maluco, que ela suga a vida das pessoas. Eu achei engraçado que a galera meio que assemelhou a ela a Vandinha. Tem um quê de Vandinha aqui nessa fisionomia. Mas é que ela tem uma cara de loucona, ela abrindo os olhão, assim, tentando sugar aqui o quê? A vida dessa personagem. Acho que sim. Ou sugar, na verdade, a energia está com a gente essa legenda aqui, né? É sempre bom ler a legenda. Eu achei engraçado que esses personagens aqui, esse e, ao mesmo tempo, essa personagem aqui, me lembraram aquelas figuras que aparecem naquele episódio que é Legends of the Dark Knight, das Novas Aventuras, onde algumas crianças contam o ponto de vista delas envolvendo o Batman. Alguém pensa que o Batman tem uma cara um pouco mais da Era de Prata. A Carrie Kelly aqui, que, na verdade, não é Carrie, ela pensa que o Batman é parecido mais com o Cavaleiro das Trevas e assim vai indo. Mas pode ser só a coisa da nossa cabeça, né? Vamos ver como é que acontece. Mas ela tem um pouco de Carrie Kelly, né? Esse cabelo, óculos, o olho verde é parecido. Pode ser também uma homenagem ao Animated Series, veja só, né? Mas a Natália, então, ela vem aqui com uma maneira diferente de se portar. Ela pode ser realmente essa figura aí que tem essa passagem como experimento científico que acaba sendo o controle e ela suga a vida das pessoas. E parece uma coisa meio de vampiro também, né? Convenhamos. Sugar a essência da pessoa? Realmente o negócio aqui tá feio. Feio no sentido pra vítima, né? Que vai se dar mal. Mas que bom que eles colocaram a Natália. A Natália é uma personagem que tem que ser um pouco mais aparente pro público novo, né? O público que tá assistindo essas animações novas. Com certeza os vilões explorados em outras mídias, eu acho que só o Fantasma Fidalgo a gente tem uma coisa um pouco maior. O restante, eles são um pouco mais nebulosos. Mas isso é bom, porque os vilões que a gente viu aparecendo no Animated Series, por exemplo, acabaram sendo uma novidade pro público que assistia o Batman naquela época. Então você vai fomentando novos personagens na galeria de vilões do Batman pra galera conhecer. E isso acaba sendo importante. Então pra quem tinha receio que a gente veria só uma animação focada muito em vilões serial killers, uma coisa um pouco mais pé no chão, aqui a gente vê um negócio um pouco diferente. Você vê que podemos ter tanto o sobrenatural quanto, ao mesmo tempo, o cientista maluco criando coisas bizarras, né? Então, olha aí. Temos aqui uma variedade de opções pra trabalhar com o personagem. Nós sabíamos que esses personagens apareceriam na animação tendo em vista o vazamento do passado que eu tinha mencionado. O Firebug, na verdade, tinha aparecido no trailer, no primeiro trailer da animação. Bom, agora faltou então revelar, estava faltando revelar, o Gentleman Ghost, o Fantasma Fidalgo e a Natalia Knight. Agora então estão devidamente e oficialmente revelados para o público. É, vem então como serão as participações desses dois personagens e como serão os episódios também. Estou empolgado pra ver como é que será essa versão toda aí. Essa retratação, então, desses vilões um pouco menores do Batman. Quer dizer, o Fantasma Fidalgo não é vilão do Batman, necessariamente. Então, só a informação aqui correta. Mas o que você achou dessa prévia? Gostou dos elementos colocados? Desse lance mais sobrenatural? Esse lance um pouco mais de cientista maluco aparecendo? Faz sentido pra esse Batman? Traga no comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E aproveite e veja outros vídeos aqui no canal, meus amigos. Vou sugerir dois pra você. Comentei alguns rumores novos da DC, do DCU, The Batman. Será que nós teremos dois filmes do Batman sendo filmados em 2025? Os rumores estão dizendo que sim, hein? Vamos ver se isso vai se tornar realidade. Veja os meus comentários lá. Além do mais, nós tivemos a nossa atualização do Bat-Giro. Onde todo domingo eu trago ali informações vendo quadrinhos, animações, filmes. Tudo do Batman passa por ali. Então fica a dica pra você assistir ali e ver os meus comentários e as informações. Agradecendo também os membros do canal. Essa galera batuta que ajuda a financiar esse trabalho. Seja mesmo você também. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo. É importante. Realmente é bem importante. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vou ficando por aqui.